Sai da minha vida e leve a sua vida com você Não quero mais sofrer, não vou mais pagar pra ver Não vai ter volta pra você, tranquei meu coração Não quero solidão, tô em outra paixão Se você pensa que é assim que faz tudo o que quiser Que manda e desmanda em mim e me tem quando quiser Você tá se achando ou tá pensando que é Coca-Cola no deserto Tô te dando fora, vai embora meu amor, não quero mais você por perto Sai da minha vida e leve a sua vida com você Não quero mais sofrer, não vou mais pagar pra ver Não vai ter volta pra você, tranquei meu coração Não quero solidão, tô em outra paixão Sai da minha vida e leve a sua vida com você Não quero mais sofrer, não vou mais pagar pra ver Não vai ter volta pra você, tranquei meu coração Não quero solidão, tô em outra paixão Você tá se achando ou tá pensando que é Coca-Cola no deserto Tô te dando fora, vai embora meu amor, não quero mais você por perto Sai da minha vida e leve a sua vida com você Não quero mais sofrer, não vou mais pagar pra ver Não vai ter volta pra você, tranquei meu coração Não quero solidão, tô em outra paixão Sai da minha vida e leve a sua vida com você Não quero mais sofrer, não vou mais pagar pra ver Não vai ter volta pra você, tranquei meu coração Não quero solidão, tô em outra paixão Sai da minha vida e leve a sua vida com você Sim Senhor 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 Legenda Adriana Zanotto